Alô, ouvintes da RBV Rádios, aqui quem vos fala é o Doug Mask, que demais! Com o intuito de levar a alegria até o próximo, o personagem Doug Mask surgiu. Com suas coreografias, brincadeiras e presentes, o personagem visita hospitais e entidades para proporcionar momentos felizes. Sem revelar a sua identidade secreta, Doug Mask nos conta como o projeto surgiu. Tive o sonho de fazer esse projeto, um pouco mais de três anos, ao qual eu tive uma dificuldade muito grande em querer fazer sozinho. Então foi através de alguns amigos, parceiros, ajudaram a dar sequência nesse projeto. E tem como total intenção levar alegria, levar um pouquinho de divertimento ao pessoal que está no hospital, o pessoal que está na pá, o pessoal que está no asilo. E a motivação desse projeto foi a seguinte forma, é um pouco de empatia. E eu particularmente nunca fiquei internado, mas me coloquei no lugar da pessoa internada. Quando ela recebe uma visita, ela fica feliz. Na última segunda-feira, Dia das Crianças, os pacientes que estão internados na ala de pediatria do UST, em Joaçaba, receberam a visita do Máscara. A reação das crianças foi sensacional. Como a gente não consegue ver o sorriso na boca devido à pandemia e todo mundo está de Máscara, mas a gente vê o sorriso através dos olhos das crianças, o brilho no olhar. Me incentivou ainda mais para me esforçar e correr atrás de fazer cada vez uma apresentação melhor para as crianças, para os adultos, para os idosos. Doug afirma que cada visita renova a sua vontade de ir mais além, de visitar mais e mais pessoas e levar a alegria. É uma sensação praticamente inenarrável. Eu não esperava tanta energia boa dessas pessoas que ali necessitam de uma atenção, necessitam de uma palavra. A gente foi lá para fazer o bem e saímos com um bem muito maior que essas pessoas nos fizeram. Então, tudo que a gente planta, a gente colhe. Só nós mesmos que vamos escolher se a gente quer. Colheu bem ou colheu mal, né? Então, faça a plantação certa. Essa fica a dica do Doug Máscara para todos os amigos e ouvintes da RBV. Um forte abraço e fiquem bem. Com informações ao RBV Notícias, repórter Diego Ricardo.